Oi, tudo bem? Meu nome é o Caio Smith. Seja bem-vindo ao meu canal Triple Fã, fã de filmes séries. Eu fiz uma lista de 5 filmes de zumbi. Eu sou fã desses 5 filmes. Eu já assisti esses 5 filmes. Eu sou muito fã desses filmes. Talvez você goste. Se você gostar, curte aí. Vou falar sobre os 5 filmes de zumbi. Que eu gosto muito. Agarra-lo! Aí está! Aí está! O primeiro filme, o meu namorado é um zumbi. Meu namorado é um zumbi. A primeira vez que eu assisti esse filme foi no SBT. Esse filme é de 2013. É uma comédia romântica com terror. Eu gostei muito desse filme quando eu assisti ele. Ele é o primeiro da lista. Meu namorado é um zumbi. O filme é baseado no livro de On Bottas de Isaac Marion. Esse filme é baseado no livro. O nome desse filme no país de Portugal é Sangue Quente. É o nome do filme no país de Portugal. Esse filme é muito bom. É uma comédia romântica com terror. Ele teve um orçamento de 35 milhões. Gastou fazer o filme de 35 milhões e ele arrecadou 116 milhões. Meu namorado de zumbi é o primeiro da lista. O segundo filme é Zubilândia. Zubilândia é um dos Estados Unidos. É uma comédia de terror. Sou muito fã desse filme. Primeira vez que eu assisti esse filme foi no SBT. No elemento desse filme tem o Jesse Ezeberg. Muito conhecido também pelo Lex Luthor de Batman vs Superman. O filme acompanha alguns dos sobreviventes em um mundo após apocalipse dominado por zumbis. Tentando encontrar um lugar seguro. Esse filme tem uma outra continuação. Zubilândia. A Tire Duas Vezes. Os dois filmes é ótimo. Filme de zumbis. Eu sou muito fã desses filmes. Desse filme. Tem a Emma Thompson. Um filme. Esse é um ótimo filme. Primeiro Zubilândia é de 2009. Segundo Zubilândia A Tire Duas Vezes é de 2019. E o segundo filme da lista é Zubilândia. Tem dois filmes Zubilândia. A Tire Duas Vez. Esse é um ótimo filme de zumbi. O terceiro filme Todo Mundo Quase Morto. Todo Mundo Quase Morto é um filme de 2004. Ele é um gelo comédia. Esse filme é muito engraçado e muito bom de zumbi. É um filme do Reino Unido e França. Foi feito na França e no Reino Unido. Esse filme tem uma pontuação muito boa no site de crítica. Forta Maratóis 91%. Uma boa crítica. Esse filme é dirigido por um diretor muito conhecido com engenheiro próprio. Ezra White. Ezra White dirige o Scott Peewer. Baby Driver. Todo Mundo Quase Morto é um filme muito bom do diretor Ezra White. É isso. O terceiro filme é Todo Mundo Quase Morto. Se você está gostando, curte aí. E o quarto da lista é Resident Evil. O Resident Evil é conhecido por uma franquia de jogos muito conhecida. O Resident Evil é um filme de ação, ficção científica e The Hole. O Resident Evil é um filme de ação, ficção científica e The Hole. O primeiro filme é baseado em um jogo eletrônico. Resident Evil. Eu sou um fã do Resident Evil. O primeiro Resident Evil tem muito zumbis, tem muito suspense. A continuação dos filmes tem mais zumbis, mas tem muita ação. O primeiro filme é mais focado no terror, suspense. O primeiro filme, eu gosto do primeiro filme, porque tem muito suspense, terror. Resident Evil. A franquia é muito boa. E por último filme é... Como Sobreviver Um Ataque de Zumbi. Agarra-lo! Esse filme é muito engraçado. É um ótimo filme. Muito bom. Como Sobreviver Um Ataque de Zumbi é um filme de terror e comédia. E foi lançado em 13 de novembro de 2015. O nome do país de Portugal do filme é Guia de Escuteiros para Apocalipse Zumbi. É o nome do filme do país de Portugal. O nome original é Shotguider The Zumbi's Apocalipse. É o nome original do filme em inglês. Esse é o filme de 2015. É um do gênero de comédia terror. É muito bom esse filme. É muito engraçado. Esse filme teve o orçamento de 15 milhões. Ele arrecadou 14 milhões. A gente foi lançado no Brasil no dia 2 de novembro de 2015. E teve uma classificação no site de crítica Rotomatóis 44%. Três jovens exploradores se unem para tentar conter a invasão de zumbis em uma cidade. Que acabaram descobrindo o verdadeiro valor da amizade. Esse é um filme muito bom. E é o último. Como sobreviver um ataque de zumbis. Se você gostou dessa lista. Curte aí. Até a próxima. Até a próxima. Fã de filme de zumbis. Tchau. Se você gostar de listas. Assista no canal. Se inscreva no canal para ter mais vídeos. Comente aí se você gostou. Qual foi o filme favorito que você gosta. A palavra. Até a próxima. Fã de filme de zumbis. Tchau. 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 Agarra não. Aí está. Aí está. Aí está. Quem está aí? 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 Você, irmão? Eu não estou postando essa brincadeira. Quem está aí? Eu não estou postando isso. Eu não estou postando isso. Claro sou eu. Eu estou te assustando. Me assustou. Você é medroso, hein? A próxima, irmão. Você é muito filme de suspense. Eu não estou postando isso. Eu não estou postando. Eu não estou postando isso. Eu não estou postando. Obrigado.